Tem muita gente que tem problema com a gente de música popular porque a gente é foda. Não tem outra explicação. Para um cara fazer o que fez com o meu filme, fazer o que fez com o livro do Chico, é um diagnóstico definitivo. Problema porque a gente é foda. A verdade é essa. Chico Buarque é foda. Eu sou foda. A verdade é essa. Milton Nascimento é foda. Gilberto Gil é foda. Entendeu? Djavan é foda. A verdade é essa.